Beija-flor Beija-flor Naçando o destino Ainda criança A luta almorada Anuncia Da vida capital Da esperança Da divas O criador Concedeu Fez brotar O sono divinal O mais precioso cristal Lágrimas Fascinante Coeira de Tupã Diz A lenda Que um lindo goiás Nasceu O brilho ainda se tentou olhar Pra sempre refletir Em suas carruas A força que foi Que esse amor é a paixão Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Uma história de amor Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Minha academia, cura que eu quero ver É que eu amarei Viva, viva, ai, sininho, sininho Olhei no infinito das histórias Iluminando a memória Me entendei, brilhou Realidade fantasia Como ontem, mas tem Na arte do saber O novo amanhecer Divina, criação, primeira impressão Olhei pro sagrado da vida Virtude, pra entender Bota a mão na cabeça que vai começar O Rebolechon, chão, Rebolechon O Rebolechon, chão, Rebolechon O Rebolechon, chão, Rebolechon O Rebolechon, chão, Rebolechon Alô minha galera, prestem atenção Rebolechon é a nova sensação Menino e menina, não fiquem de fora Que vai começar o pacadão O swing é bom, gostoso demais Mulheres na frente, os homens atrás Mão na cabeça que vai começar O Rebolechon, o Rebolechon, o Rebolechon, chão, Rebolechon O Reboleixo é bom, bom Se você fizer fica melhor Se você fizer fica melhor Bota a mão na cabeça que vai começar O Reboleixo é bom, bom 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 Sai do chão Parará 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 Ei Vou te mostrar o meu poder E você vai pirar Enlouquecer Desejar o meu amor Amor Preciso ouvir dizer que sim E sei que nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou Te leva pra dar uma volta Te leva pra dar uma volta no meu mundo Desvendar os sentimentos mais profundos Dessa onda Se quiser pode pedir I am so good So good Vai amor Me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só teu sabor Só teu sabor me satisfaz Vai amor Invade o meu corpo E tem que ser agora Vê se não demora Eu vou te amar Show do chão Parará Diz-se 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 Carnaval Pode vim Na paz Atrás do piscirico Todo mundo vai Carnaval Pode vim Na paz Atrás do piscirico Todo mundo vai Minha nação pisciriqueira Vai descer na bagaceira Cê Então Quebre Que 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 Quebre Quebre E Abalou Balançou Sacude Subiu Boeira E Abalou Balançou Sacude Subiu Boeira Vai Vai Negão Eu disse vai Bora vai Bora vai Ei Piscirico Vai Vai Negão Todo mundo Vai Sai do chão Minha nação pisciriqueira Vai descer na bagaceira Cê Cê Então eu disse quebre Rrrra Quebre Que 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 Vai Que É verão Pode vir Rapaz Atrás do piscirico Vamos Vai Você que é toda mãe Todinha Alex Então eu vou te dar a morte Que mulher é gulosa Ela entra na roda e não quer mais sair Sabe que é gostosa Muito boa de papo, quer me iludir Ela entra na roda e não quer mais sair Sabe que é gostosa Muito boa de papo, quer me iludir Tá pensando que eu não dou carinho Daquele gentil você vai se amarrar Se pedir eu vou te dar Se pedir eu vou te dar Sabe onde é que você vai achar Carinho, mãe, aqui Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó É bem aqui Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó É bem aqui Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó É bem aqui Aqui, ó, aqui, ó Tome Tome todinha, tome todinha Tome todinha, tome todinha Tome todinha Se pedir eu vou te dar Tome todinha, tome todinha Tome todinha, tome todinha Toma, faz O clube suingado E fale o pitch Sai demais E mulher glosa, ela entra na roda e não quer mais sair Sabe que é gostosa, muito boa de papo, quer me iludir Mulher glosa, ela entra na roda e não quer mais sair Sabe que é gostosa, muito boa de papo, quer me iludir Tá pensando que eu não dou carinho Daquele jeito que você vai se amarrar, se pedir eu vou te dar